I don't understand it, giving my emotions and they take it all for granted I can never trust another single woman on this planet I give you the world and guaranteed you would still take advantage of the boy, nigga, damn it Eu vi os parceiros da antiga subir na quebrada com um foguetão Eu vi aquela mina que não queria na antiga me dar condição Subi de degrau em degrau sem pisar em ninguém, sempre na oração E hoje vejo que vale a pena ajudar minha família sem pegar noitão E vi, é um mundão bem louco, passando sufoco dentro do murrão Preci, fui na visão de cria, fui na correria do meu ganha-pão Mas vi vários emocionados que foi por acaso pro louco mundão E hoje, é igual cena de filme, sua mãe sofrendo e você na prisão Antes era pipa no alto, bolinha de gude futi no capão E hoje, é menor na lojinha, menina no vale, pulança na mão Pedi para o pai lá de cima que conto as asas, cubra meus irmãos Que aqui o mundo tá bem louco, quase todo mundo quer me ver no chão Me instrui